Hoje eu estou aqui na Praça das Corujas, no loteamento Miragem, ao lado de Eduardo, presidente da Amon, que vai fazer um convite especial para você. Seja bem-vindo mais uma vez LFTV. Conta para a gente então qual é a programação da Amon no fim de semana. Pois bem, nós estamos organizando agora no final de semana, na sexta e no sábado, o Arraiá das Corujas, que vamos ter música ao vivo na sexta com o forró Jona Di e Sueli e no sábado o forró com o Grove. E além do forró, que é música ao vivo, que vai começar às 19h, teremos parque infantil para as crianças, aqueles brinquedos infláveis, onde o pai paga 20 reais e a criança brinca a noite toda. A rua será fechada pela setop, para que as crianças também possam correr na rua, brincar, brincar com traque de massa, brincar com chuvinha. A gente não recomenda aqueles fogos grandes, porque a praça deve estar cheia de gente, então é perigoso. Mas coisas pequenas não tem problema. E a gastronomia vai ser bem diversificada. Teremos, além de comida típica do São João, teremos pizza, pastel, ex-soba, sorvete, pipoca. Então vai ser um evento muito legal, um evento assim para a família, e que não é um evento particular para o loteamento miragem. Queremos toda a cidade de Alara de Freitas presente. E além disso é um evento que fomenta a economia local, né? Porque a maioria dos expositores e da galera que vai estar comercializando seus produtos aqui são da região, né? Isso, pois é. Você falou uma coisa importante. Os dois artistas, né? As duplas, a que vai tocar na sexta e a que vai tocar no sábado, são moradores do loteamento miragem. Então a gente sempre prioriza que os expositores, que o pessoal que vai vender, seja do miragem. Claro que nem todos são do miragem, nem todos são de Alara de Freitas, porque alguns produtos a gente não tem ainda aqui com a qualidade que a gente exige. Então, na verdade, os eventos que a gente faz na Praça da Coruja, a gente prioriza a qualidade, principalmente a gastronomia, porque comida é uma coisa que tem que ser boa. E alguns expositores que estão vindo de Salvador, é porque nós não temos hoje aqui no miragem nenhum morador, nem Lauro de Freitas, que possa atender essa demanda. Então, só para confirmar, vamos fazer agora o convite formal para toda a galera de Lauro de Freitas participar do Arraiá das Corujas. Pois é, pessoal. Dia 28, sexta-feira agora, e dia 29, no sábado, estamos aqui promovendo o evento familiar, um evento muito bom, para o pessoal do loteamento miragem, buraquinho, viras e pitanglário de Freitas toda. Convidamos vocês e é importante frisar também que nós contamos com o apoio da Prefeitura. Hoje, a CETOP vai apoiar a gente, que é a CETOP que faz o fechamento das ruas, o controle do trânsito, a SESP ajuda a gente na limpeza da praça, na iluminação, e a Guarda Municipal que está presente para manter a segurança. Então, é um evento que tem uma estrutura montada para a família vir, chegar e se divertir com segurança e com controle. Teremos um sanitário químico também, para que as pessoas não tenham nenhuma dificuldade. Então, vai ser um evento preparado especialmente para vocês. Então, o convite está feito. Sexta e sábado, das 17h às 22h. Lauro de Freitas inteira convidada. Não fique de fora. Tchau. 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 Tchau.